Na segunda-feira, 4 de setembro, autoridades de canoinhas prestaram atendimento a uma ocorrência de feminicídio registrada no Campo d'Água Verde. O assassinato de Daiane Voit, de 43 anos, teria acontecido na madrugada daquele mesmo dia, no qual ela teria sofrido diversas facadas até perder a vida. O corpo de bombeiros, além de equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica, estiveram no local e logo descartaram a informação preliminar de que teria sido um caso de suicídio. Informação apontada pelo principal suspeito do assassinato, visto os diversos ferimentos causados por golpes de faca, incluindo em partes do corpo que a mulher não poderia ter ocasionado em si mesma. Ainda na segunda-feira, os delegados da Polícia Civil Rui Orestes Kirchner e Darcy Nadal Jr. prenderam o principal suspeito do caso, o ex-companheiro de Daiane, Bruno César Barbosa. A vítima estava no chão, com o tronco voltado para cima, seminua, trajando apenas uma calça. Foi possível constatar uma lesão na altura do peito, que aparentava ser de um objeto perfuro cortante. Câmera de vídeo monitoramento com áudio, próxima da casa onde aconteceu o crime, captou uma discussão entre o casal, o que para a polícia é um agravante importante contra o acusado. Nós conseguimos dados robustos, dando conta que tratos diferenciam de que quem praticou o ato foi o então companheiro da vítima. Conseguimos verificar desde a data do dia 3 do domingo, dia 3 de setembro de 2022, que desde aproximadamente 21 horas e 30 minutos, apenas os dois estavam no interior da residência, e que mais ninguém entrou no local, mais ninguém saiu do local, permanecendo apenas o suspeito e a vítima no ambiente. De acordo com informações já apuradas pela Polícia Civil, Bruno César Barbosa teria alterado a cena do crime, o assassinato que cometeu contra sua então companheira. O rapaz alegou em depoimento que dormiu no sofá da casa onde morava com a vítima na noite de domingo, enquanto a mulher teria se trancado no quarto. Nessa mesma noite, o corpo de bombeiros teria recebido uma ligação e que tinha como solicitante o próprio suspeito, relatando uma ocorrência de mulher ferida por arma branca. Logo em seguida, o rapaz teria retornado a ligação, cancelando o atendimento. Todas as informações levantadas pela Polícia Militar, quando confrontadas com a versão de Bruno César Barbosa, foram negadas por ele. A questão da alteração da cena do crime vai ficar melhor demonstrada após a conclusão do laudo pericial pela Polícia Científica, mas já podemos declarar de maneira preliminar que houve sim a alteração da cena do local dos fatos, uma vez que boa parte do local havia sido realizada uma limpeza em boa parte do local com a finalidade de apagar vestígios importantes, até com a finalidade de simular o fato do suicídio, que é um fato que não ocorreu. Bruno César Barbosa teve a prisão em flagrante homologada e posteriormente convertida em prisão preventiva. Na tarde desta quarta-feira, dia 6 de setembro, ele está atualmente no presídio regional de Canoinhas. Daiane também era apaixonada por música e sempre mantinha uma visão otimista da vida. Trabalhou como farmacêutica na farmácia César, Rede Angelone, Clamed e na prefeitura de Canoinhas. Também foi farmacêutica na fundação hospitalar de Três Barras. Trabalhou como farmacêutica na fundação hospitalar de Canoinhas.